Volta! Cibaracinho! Tia Azul! Escolha entre nós dois Quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudade Já tô no meu limite, escolha aí Prova que me ama E larga dele e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite, escolha aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama Depois fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciume! Sei que sou seu amante, mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele, me assume Que eu troco um quarto de motel Cheguei no meu lugar! Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar você com ela Faz amor a minha cama, depois fala que me ama Mas a noite você volta e vai dormir nos braços dela Você! Se eu sou sua amante, mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ela, me assume Que eu troque o quarto de motel por uma lua de mel E se vira, que invente uma história pra ela e me avisa Só me fala a hora e o lugar que eu te busco E te levo direto pra outra, não importa o lugar Assim, ó E ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ela, me assume Que eu troque o quarto de motel por uma lua de mel E se vira, que invente uma história pra ela e me avisa Só me fala a hora e o lugar que eu te busco E te levo direto pro altar, não importa o lugar Faça o quê? O quê? Olha aí, vereiro! Eu não ia ser beijo, obrigado, velho! Obrigado a vocês, sucesso e toda sorte de bênçãos do mundo!